Para tirar a criança, o jovem do crack, as drogas, para melhorar a segurança pública, mas com coisas viáveis, para melhorar a saúde e com coisas factivas possíveis de fazer com inteligência e responsabilidade para o povo do país. Osmar, eu e o governador. No dia 3 de outubro, voto Osmar, governador. Presidente, Grazi Senadora, Requião Senador e Dilma Transidente. Osmar 10 da caminhoneta agora. O Zé R, candidato a deputado estadual, a reeleição. O Edmar Ruga, federal. O Odilho, que vai também para a reeleição. O Neu Sumpadão Ferreira também está aqui conosco. E agora, o nosso governador já está aí com você no meio da praça. De frente, a igreja, o Osmar já desce para conversar e abraçar o nosso povo querido e pai Sandor. As crianças que gostam muito do Osmar já correm para ele. Ali na praça, agora, Osmar, a criança gritava, Viva Osmar! Viva Osmar, governador! Ali na praça central. Aí, Osmar conversando com o povo no meio da rua, no meio da praça, abraçando a criança, a senhora, a mãe, a chefe de família. A mulher que agora quer, no Brasil, uma presidenta Dilma Rousseff, para dar continuação às políticas sociais do mundo. O Brasil que comunica, pelo segundo ano consecutivo, é o primeiro movimento mundial de combate à pobreza, à fome, à miséria. E o Osmar conhece as políticas sociais arraigadas no seu problema de governo, no seu sangue, porque tem amor para com as pessoas. E o Osmar que conhece cada palco deste chão, que é nesta terra com coração, que é nossa na nossa região, que é nossa no Paraná. É o Osmar, governador, que conversa com o povo, que abraça e que vem se olhando nos olhos de cada um. O que nós estamos falando no rádio, na televisão, no nosso jornal de campanha, no nosso programa de governo, Eu vim confirmar olhando pra você, olhando no olho.